o exército é uma escola de valores é isso ele te pega um jovem e ele vai te ele vai te botando valores eu já tinha valores do meu pai da minha mãe, da minha rua e ele vai te botando valores me lembro que acho que era a primeira semana a gente se reunia no salão do general Osório setecentos e poucos caras sentados, toda noite instrução de valores coragem subia um cara lá em cima e falava sobre coragem uma hora o cara falava sobre coragem o cara falava sobre lealdade, uma hora e porra, não era papo de tora não era papo que tu falava assim, caralho irmão ninguém me falou essa porra responsabilidade, justiça probidade, camaradagem cara, todos os atributos que o militar tinha que ter, era no salão Osório e o cara falando aquela porra cara, eu fui me apaixonando fui vibrando, comecei a virar soldado foi uma metamorfose comecei a virar soldado e aí tinha esses encontros aí de dia da infantaria dia de não sei quem aí vinha gente de tudo quanto é parte do exército montava na pérgula ali exposição, caralho mas sempre cada instante era uma porrada de gente até que na noite anterior me lembro que o jantar voltamos aí tinha um stand montado eu tô vendo assim os stands porrada de gente negro caronflado negro com isso negro com aquilo o cara da montanha o cara da selva o cara não sei o que três, quatro a estrutura monstra e lá no canto o maluco sozinho com uma mesa do tamanho da casa do caralho uma porrada de arma maleta porra uma porrada de coisas que eu nunca tinha visto o maluco desmontava a arma dava pirueta falava o cara perguntava não sei o que não sei o que lá com a cara do cara feição fechada um cabelo cortado que nem do eu falei caralho mesmo quem é esse maluco o que esse cara é uma bolachona preta eu falei que porra é essa meu irmão ninguém nunca me contou no colégio militar eu olhei pra aquele cara assim ó fiquei bolado falei porra quero ser igual a esse cara sabia nem o que ele era falei quero ser igual a esse cara aí beleza no outro dia a competição o maluco é uma porra toda porra meu irmão esse cara porra criado ali no Top Gun Rambo Chuck Norris é Van Damme porra meu irmão achava que eu tinha porra eu tinha vários colhões eu falei pô esse maluco aí é homem que nem eu porra eu também consigo só que pô era esmirradinho carcaça de pomba ainda carcaça de pomba aquele pombinho assim ó frágil entendendo nada que tinha acabado de me apaixonar pelo exército né comecei pesquisando mas faria pra ninguém né a vida vai se conectando tipo assim então tem nego falar sorte eu não acredito em sorte eu acredito que a a sorte ela parece não a verdadeira sorte tem a sorte ganhei na loteria que as vezes era sorte azar tem a sorte nunca joguei em porra nenhuma tem a sorte as vezes um tiro passou eu acredito assim a sorte ela vai aparecendo quando não é destino quando você não tem que passar aquilo pra aprender uma outra coisa que as vezes é sorte você se fuder as vezes é sorte tu se fuder porque aquilo é que vai te salvar prepara né aquilo é que vai fazer você crescer eu virei e falei assim porra é eu vou buscar essa porra não sei como mas eu vou buscar mas não falei pra ninguém fiquei caladinho porque porra um monte de embusteiro né e eu também não tava convicto ainda eu comecei como eu não fui pro exército a maioria da galera vinha de colégio militar mas veio muita gente civil tinha cara civil que já sabia de arma o caralho eu tava ali pra porra estudar falei porra vou pesquisar aí fui 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 chegou a hora vou pra Amã ou não vou aí falei vou aí beleza aí fui indo pra Amã aí tu se depara com a Siesp né sessão de instrução especial só os The King of the Black Cocaine era os só que só admitimos os fortes tu passava ali tu queria passar rastejando pra não tomar as porra ou perder o final de semana na época era o atual comandante do exército era capitão Freire Gomes era capitão tenente Nápoles tinha os guerreiros de selva também capitão é é tenente o capitão Toluá que a gente chamava de Toluágua que tudo era vai pra água é tinha o é é capitão capitão Neylor que é coronel Neylor o o atual ministro aí da secretaria que era da Cervo o general Ramos os caras pica das galáxias meu irmão os caras tu comparava assim os caras tem outro patamar é uma outra parada porra aí eu falei meu irmão não falei nada uma porrada de gente mordendo a jaula o caralho eu fraquinho não era o Rambo não era o não era o Homem-Aranha não era o Aquaman era o badão barriga branca corri um pouquinho né tudo na com uma certa limitação mas desembocando eu corria bem na época era o que eu sobrava aí eu falei porra quero ser esses caras mas com receio ainda aí passou o primeiro ano passou o segundo aí a gente foi fui eu Zaca Zaca Paisanta Tanta Domingues com Paguara Paris nunca me esqueço disso entrei na porrada nesse dia não tinha dinheiro né parava num bar cachaça e bódica com com fanta laranja era o que dava e Coca-Cola porradinha uma, duas, três o lé pra caralho a gente num bar assim a galera toda tentando desembocar e eu comecei a viajar e porra a galera ai meu cara de repente chega a minha galera assim porra galera preciso falar uma coisa pra vocês aí nego caralho o nego bolou né tu é viado eu falei claro que não sou furia da puta porra tão de sacanagem me conhece sou pegador então fala filha da puta estamos perdendo mulher eu quero ser fé caralho eu falei eu queria ser fé tanto que era moleque de judô já me deu um vazare deu uma porrada nem no filme eu falei essa porra mesmo meu irmão é batismo só que eles não levaram fé e aí eu falei não fala pra ninguém tô falando pra vocês vocês são meus amigos mas ali o mindset mudou e retroagindo quando eu vi o coronel Ferraz o capitão Ferraz eu falei assim eu não quero ser do exército eu quero ser fé e o meu comandante da minha companhia era o coronel Helder que era preque aí eu falei eu quero ser fé e preque aí eu falei pra mim eu quero ser fé e preque foda-se foda-se todo mundo mas eu queria ser fé sim aí beleza na verdade eu queria ser fodão eu falei eu quero ser fodão não quero ficar na massa resumindo eu quero ser o pica das galáxias e depois eu vou fazer o Guerra na Céu na minha cabeça era isso eu pensava em exaónia semi eu pensava em porra aqui eu tenho um colega meu que até grande cabeça prenha ele é comandante futebol especial e ele tem uma frase que eu falei essa era uma frase boa já que eu não fui artista não fui jogando futebol porra eu vou ser fodão no exército na minha cabeça de retardado ser fodão era isso depois tu amadurece tu vê que porra a vida é muito mais não que isso seja pouco mas eu decido ir para a mão porque porra eu quero ser fé eu não pensava na minha carreira se eu ia comandar se eu ia pra fora se eu ia ter missão real não pensava nessa porra garoto muito novo eu queria ser eu queria me desempardar e eu queria provar pra mim mesmo que eu tinha condições de ser alguém diferente alguém especial e sempre fui um cara de muito bom relacionamento com a turma sempre fui um cara falava com todo mundo mas eu falei galera fica no sapato hein porra deixei vocês me baterem aqui porque eu tenho treinamento podia pegar todos vocês aqui na porrada na covardia que porra sou do Iraque sou irradiano meu irmão eu estou rindo até agora era a cena assim os caras galera bombando a mulherada rebolando os caras eu falei caralho meu irmão não estou aqui mais e apanhei pra caralho aí beleza